Essa página inicial da turma, pessoal, é o nosso mural. Nosso mural vai ter o resumo de tudo que tem nessa nossa turma. Então, a gente vai ter o nome dela. Nós não vamos entrar hoje nessa questão de organizar e deixar bonitinho, selecionando o tema, enviando uma foto para essa capinha aqui e tudo mais, tá bom? Mas você pode modificar do jeito que quiser, o professor. Nós vamos ter próximas atividades aqui na esquerda, que serão as atividades que o professor criou e agendou uma data para entrega. Se o professor não agendar essa data para entrega, porque pode ser aberto mesmo, não vai aparecer aqui, porque não vai ter uma data prevista, tá bom? Vamos poder aqui embaixo estar compartilhando algo com a turma, seja material, seja um vídeo ou qualquer coisa do tipo. E aqui nós vamos ter tudo o que a gente fez na turma. Então, por enquanto, não tem nada, mas vamos criar agora, tá certo? Lá em cima, nos menus, nas abas, ao lado de mural, nós vamos encontrar atividades. E aí é onde fica o ponto-chave dessa plataforma, pessoal. Clicando em atividades, nós vamos entrar nessa página aqui, que é a de criação e edição de atividades. Então, aqui embaixo, nós vamos ter listadas todas as atividades que o professor criar. No nosso caso, não tem nenhuma, vamos criar agora. Então, olha, clicando em criar, nós vamos poder criar vários tipos aí de materiais, não só atividades, tá bom? Então, aqui a gente vê, aqui tem atividades, atividades com teste, que eu creio que essas sejam bem mais interessantes. Perguntas que também podem ou não valer pontos. Material, nós vamos estar podendo enviar um texto que você tem no computador, um link que você viu aí na internet que tem a ver com o seu assunto, enfim. Ou, nesse caso aqui, é bem interessante para professores que têm mais de uma turma, nessa segunda etapa, logicamente, porque a gente vai poder reutilizar a postagem. O que seria isso? Nós iríamos criar uma atividade em uma turma só e, a partir dessa turma, nós poderíamos replicar para as outras turmas que essa atividade servisse. Então, se eu sou professor de três escolas e tenho três primeiros anos, eu poderia criar essa atividade do primeiro ano de geografia só em uma turma e replicar ela para várias outras, tá certo? E temos tópicos que vão servir, no caso, para a gente estar separando, em bimestre, em matérias, enfim, disciplinas, ou o que você quiser. E fica a gosto do professor.